Ei, ei, moço! O que foi, garotinha? Moço, compra uma paçoca pra ajudar a minha família. Compra, papai. Eu quero paçoca. Hoje o papai não pode, filho. Obrigado, garotinha. Boa sorte. Por nada. Ei, menina! O que é, garota? Você pode comprar uma paçoca pra me ajudar? Que paçoca o que, garota? Eu nem gosto de paçoca. Oh, meu Deus! Eu não consegui vender nada hoje. Como eu vou ajudar a minha mãe? Me ajuda! Ei, moço! Moço, compra uma paçoca pra ajudar a minha família? Quanto que tá a sua paçoca? Hum, 50 centavos. Olha, eu vou fazer melhor. Eu não vou comprar uma paçoca, eu vou comprar todas. Nossa, moço! Muito obrigada! Me ajudou muito! Olha, garotinha, eu não quero suas paçocas. Pode ficar e vender pra ajudar mais ainda a sua mãe, tá bom? Muito obrigada, Deus! Você me ajudou! Pessoal, é muito importante. Quando faz oração, Deus te ouve. Ele resolve tudo. Então, sempre peça ajuda a Deus.